Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de produtos terminados. Aí eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu terminei durante alguns meses e vou falar pra vocês se eu compraria ou não de novo. Se você quiser saber um pouco mais desses produtinhos, é só continuar assistindo o vídeo. Mas não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá ok? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aí no botão vermelho em inscrever-se e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E agora vamos lá! Tô com tudo aqui dentro de uma sacola que eu vou despejar aqui na cama e aí eu vou colocando de novo na sacola na medida que eu for falando pra vocês. Tem produtos de casa também. Muita coisa que eu terminei, eu acabei jogando fora porque eu não me lembro de guardar e dá uma sensação até ruim de ficar acumulando embalagem vazia e enfim. Então eu vou separar aqui alguns produtos. Aliás, tem só um produto que é de casa que eu nem vou mostrar pra vocês que é esse Ace aqui. Então vamos lá! São sempre produtos de uso pessoal, né? De higiene. E eu vou começar com desodorante Nivea. Já falei desse desodorante Nivea aqui pra vocês, não abro mão. Ele é um antitranspirante express protect. Diz que ele protege por 48 horas. Eu gosto muito dele, ele realmente deixa a pele bem sequinha. É muito baratinho, então eu compraria e compro sempre de novo. Terminei também, terminamos nesse caso, esse sabonete de banho da marca Neutromed, que vem o 650ml, normalmente seria 500ml, mas vem 150ml a mais. É Magic Oil, ele tem pH 5,5 e com perfume de jasmin rosa e micro óleo. Eu não compraria ele de novo, porque eu achei que ele é muito líquido, ele é transparente. Tinha um cheiro muito bom realmente, mas eu achei que ele ressecava bastante a pele. Então, apesar do preço, eu não compraria de novo. Eu gosto dos produtos dessa marca Neutromed, mas esse sabonete de banho eu não compraria de novo líquido. Terminamos também esse outro sabonete líquido da Lisha, que inclusive eu acabei de gravar um vídeo mostrando alguns produtinhos que eu comprei de higiene pessoal e eu tava mostrando esse ou esse... Não reparei na minha unha porque descascou e eu tenho que arrumar daqui a pouco. Então, eu acabei de mostrar no outro vídeo que eu recomprei esse produtinho. Ele é realmente muito bom, muito cremoso, deixa a pele bem hidratada, macia e tem um cheirinho ótimo. E vem 750ml, então vale muito a pena. É o primeiro que acaba no supermercado, praticamente. Terminei esse shampoo da Reden Shoulders, que ele é 2 em 1, anti-caspa, liso e sedoso. E eu gosto muito desse shampoo da Reden Shoulders, tem um preço bom. E realmente ele não deixa continuar com a caspa e nem com a coceira que a caspa dá. Já comprei um novo, mostrei também no vídeo de comprinha. Um outro produto que eu também mostrei no vídeo de comprinha foi esse spray de proteção térmica da Palette. da Testaneira, que não é o meu produto preferido, mas normalmente é o que eu mais encontro com disponibilidade no supermercado. O preço é bom. Mas assim, não é o melhor, mas também não é o pior e dá pro gasto. Aí eu acabo comprando ele mesmo. Mostrei ele também no vídeo de comprinha. Terminei também esse shampoo da Garnier, ultra doce. É um shampoo de criança, mas eu também uso, intercalo. Ele não tem parabeno e não irrita os olhos. Ele tem um cheirinho muito bom, deixa o cabelo muito macio. Eu gosto bastante, intercalo ele com o outro. Enxagote bucal. Esse aqui é uma marca do supermercado. Mint Active, do supermercado Eurispin. White Fresh. E ele é de menta, é muito bom também, o preço é ótimo. E a gente, sempre que lembra, a gente compra desse ou então qualquer outro, seja de menta, que não seja muito forte. Acabei também esse hidratante aqui, corporal, da Avon Care, de mel, com geleia royal. E ele é muito bom também, cheiro bem delicado. E eu compraria sim, esse aqui eu ganhei, mas eu compraria sim. A única coisa que um pouco me incomoda é que ele é de 400ml e eu gosto de trocar, às vezes. Terminei esse shampoo a seco da Batiste, que eu tinha ouvido falar tanto desse shampoo a seco, que aí eu comprei, enfim, um shampoo a seco normal. O cheiro dele é bom, não é muito forte. Apesar de que eu ouvi falar mais vezes do azul e eu não encontrei o azul, comprei o verde. Enfim, na minha opinião, um shampoo a seco normal. Terminei esse BB Cream 5 em 1 Nude, da L'Oreal. Ele tem um sistema de osmose, mas não cobre muito, não gostei. E por fim, eu terminei este protetor solar facial da ROC. Já estou usando ele há algum tempo, acho que há um ano. E ele tem vitamina C, é pra marcas escuras, porque eu tenho melasma. Já tem vídeo aqui no canal falando do melasma, como eu cobro no dia a dia as minhas manchas. E eu amo esse protetor solar, ele é muito bom, mas muito bom mesmo. O preço dele é excelente. Ele é fator 50 piu, UVA, UVB, né? E deixa a pele bem sequinha, nem parece que você está usando protetor solar. Compro e recompraria 10 mil vezes. Super indicado. Foi isso, meus amores. Este é o vídeo com alguns produtinhos terminados, porque eu realmente me esqueço de conservar as embalagens e gravar outros vídeos pra vocês. Eu posso tentar, talvez, gravar uma vez por mês, mas às vezes não junta produtos terminados. Período de um mês, eu acabo não gravando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.